Música Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Goupão, finalmente, finalmente é sexta-feira aqui agora Você está vendo que vai ser um sábado ou mais pra frente E é carnaval, é carnaval, é carnaval Pô, hoje em dia corrido não teve muita atividade assim em física Não tinha mais tanta coisa assim pra contar pra vocês também, né? Do que rola nesse mundo de alimentação vegana, de trabalho com bicicletas, né? Está ali só, que eu vou mexer na ciência agora Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque olha só o que o Volpe acabou de receber aqui, ó Peneu! Peneu! Um pisante para bicicleta, um famoso e tão cobiçado aí pela galera Tenho perguntado bastante disso aí, foi criado uma certa comoção Kenda Happy Medium Pro Porra, nome comprido, né? Marca, Kenda modelo Happy Medium Pro Traduzindo, é um Kenda feliz, é um Kenda feliz Eu gostei do nome desse pneu, né? É um nome bonitinho, nome fofo, um nome gostoso Kenda Happy, porra, eu não sei se essa câmera foca direito Está meio escuro aqui Vamos tentar mudar aqui, olha assim, pra pegar um pouquinho mais de luz Observem, observem as características desse pneu aqui Observaram? Ó, 700 por 35, certo? Que eu já vi que é bem que o limite aqui Apesar de que o Kenda Quick que eu estou usando, que é um pneu bem mais simples Com os cravos altos, ele passa muito landendo Na lama não teria problema, mas é outra história Hoje eu estou aqui pra falar rapidinho, rapidinho mesmo Desse Kenda Happy Medium Pro Está no site da Kenda, vou deixar o link aqui embaixo Beleza? Com informações completas Ele é um pneu assim, intermediário Não é um top de linha, existe um pneu acima dele Que é um pneu já pra tubos, eu não lembro o nome agora Mas estou deixando aqui também E que eu vou utilizar mais pra frente Quero testar também Esse aqui recebi ali pela Jamur Bikes 423 gramas cada um Pode variar isso aí pra mais ou pra menos em até 20 gramas 5% de variação de peso, bastante até eu achei E olha aquele pneu assim, observando, botando de novo Não sei se pega por causa da luz aqui, agora acho que pega Ele tem micro cravos aqui no centro, certo? E uns cravos maiores na lateral, certo Beatita? Certo É um pneu dobrável, como vocês podem observar Está novo aqui E eu vou instalar ele daqui a pouco Pneu 735 Para um pneu de uso Está lá na página da Kenda Inclusive como Gravel Ciclocross Legal, né? Estamos chegando lá A gente está chegando lá É um pneu, vamos ver, vou testar Vamos ver durabilidade Vamos contar os quilômetros Que ele aguentou comigo Ver como é que é o desempenho dele Rendimento, tudo mais Porque é informação útil Eu infelizmente ainda não tenho o preço desse pneu Mas eu acho que aí procurando Fazendo uma pesquisazinha No Mercado Livre Encontro e tal E em breve na Jamur Bikes também Né? Está aí, entendeu? Kenda Happy Medium Pro Um par, né? Não faz só um não Dois E vamos testar Vamos testar Ver se for legal Para mostrar para vocês Porque é mais uma opção Beleza? Você sabe, né? Siga-me nas redes sociais Facebook e Instagram Deixe seu comentário Deixe seu like Pergunte Vou começar, inclusive A partir da semana que vem Nesses vlogs Já que às vezes eu tenho Certa dificuldade de conseguir assuntos Duas séries Que eu já tinha começado lá Atrás Comecinho no canal E que eu vou voltar Uma é o Pergunte ao Volpão Onde eu vou escolher aí Uma pergunta que seja relevante Que eu entenda durante a semana E vou colocar E o outro é O que estou usando É, o que estou usando, né? Esse aqui não faz parte Do que estou usando Isso aqui faz parte aí Do, né? Do Vamos testar Tem bastante coisa Que eu teria para mostrar Sapatilha e tudo mais Eu já fiz uma sapatilha Vamos fazer Tanto da Giro Quanto da TSW Que vocês nem viram Que eu estou usando E é isso Beleza? Vídeo curto Vídeo rápido Obrigado mais uma vez Grande abraço E vamos instalar agora E no próximo vídeo Vocês vão ver Como é que vai estar A bike com ele Instalado Não rodado Porque amanhã No sábado De carnaval Eu não vou treinar de bike Vou treinar com ele Um abraço Tchau 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 Tchau